Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson, DSS Galera, tamo aqui com o nosso mini drone FPV Esse dá pra voar fora também, mas eu gosto de voar com ele aqui dentro E agora eu comprei um aparelhinho, através desse aparelhinho eu consigo gravar Porque ele não vem com DVR, galera Não vem com DVR E eu comprei esse aparelho, depois eu vou até ensinar pra vocês como instalar Esse aparelhinho a gente consegue gravar o voo Então eu fiz um voozinho aqui dentro É um voozinho rápido, vou fazer uns vídeos mais elaborados Vou treinar um pouco aqui Mas resolvi colocar esse vídeo aí pra vocês Que legal que fica a imagem Porque ele vem com esse rádio bem legalzinho aqui E vem com óculos, a tela acende, é bem legal Esse óculos é, nossa, muito legal É o Kidzinha Max E acompanha aí o vídeo, vocês vão curtir Ficou bem legal o vídeo, galera Então galera, aqui preparando aqui pra gente decolar Então vamos lá, vamos fazer um voozinho aqui dentro E vou mostrar tudo pra vocês Vamos lá, vamos decolar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto